Oh, vem, estremece este lugar Canta aí! Oh, vem Estremece! Estremece este lugar Canta assim comigo, ó! Oh, vem Todo mundo! Vem, olha só! Estremece este lugar Comigo! Oh, oh! Vem Estremece este lugar Com o teu poder Com a tua chuva Com a tua glória Com a tua canção Vocês com o teu Com o teu poder Chuva Com a tua glória Com a tua glória Valendo! Com o teu Com o teu poder Com a tua chuva Com a tua glória 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 Com o teu poder Com a tua glória Nostra bem, negar a luz de paz Comigo! 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 Se é que ele dá, com o meu amor A tua chupa, é a tua glória A tua glória, 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 é a tua glória O trago de vitória! Já posso sentir a unção de Deus Nesse vestido, com a chuva Tem que ir para os nossos E é só eu, já posso ver os anjos A tua glória, é a tua glória A tua glória, é a tua glória Dizendo Santo, Santo, é o Senhor Nesse vestido, com a chuva E a tua glória, é a tua glória E a tua glória, é a tua glória E a tua glória, é a tua glória A tua glória, é a tua glória Devo subir esse, que eu não vou ser Por quê? A tua fiova A tua fiova A tua fiova Por quê? Por quê? Por quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau.